M-2013, décima primeira questão. Um menino, na cidade do Rio de Janeiro, lança uma moeda. Ele andará um metro para leste, se o resultado for cara, ou um metro para oeste, se o resultado for coroa. A probabilidade deste menino estar a 5 metros de distância de sua posição inicial após 9 lançamentos da moeda é... Aí você tem os itens. Resolução. Cada possibilidade de deslocamento do menino após 9 lançamentos da moeda pode ser interpretada como uma sequência de 9 elementos, sendo L, um metro para leste, ou O, um metro para o oeste. Por exemplo, a sequência L-L-L-L-L-L-L-O significa que ele deu 8 passos de 1 metro para o leste e 1 passo de 1 metro para o oeste, estando, portanto, a uma distância de 7 metros do ponto de partida. O que nós fizemos até aqui foi descrever o espaço amostral. O espaço amostral é um conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. O experimento aleatório aqui deste problema consiste em arremessar a moeda 9 vezes. Cada resultado individual da moeda, cara ou coroa, corresponde a 1 metro para o leste ou para o oeste. Então, é fácil perceber que cada sequência desse tipo aqui, L-L-L-L-O-O-O, vários L's, vários O's, numa quantidade máxima de 9, aliás, numa quantidade exata de 9, descreve um deslocamento possível. Então, vamos continuar a resolução. Pelo princípio fundamental da contagem, existem 2 elevado a 9 sequências possíveis. Mas é claro, a sequência é constituída de 9 elementos. Cada um dos elementos tem duas opções. Pode ser 1 metro para leste ou 1 metro para o oeste. Então, você tem 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Então, você tem 2 elevado a 9 sequências possíveis. Então, 2 elevado a 9 é o número de elementos do espaço amostral. Dessas sequências, estamos interessados naquelas em que aparecem 7 L's e 2 O's, ou 7 O's e 2 L's, pois somente nesses dois tipos de sequência, o menino estará a 5 metros de distância do ponto de origem. Eu acredito que este é o principal ponto da resolução deste problema. É você perceber que, para que o garoto esteja a 5 metros de distância do ponto de origem, é necessário que ele ande 7 metros em um sentido e depois 2 metros no sentido oposto. Não necessariamente nessa ordem, porque, por exemplo, ele pode andar 5 metros para o leste, depois andar 2 metros para o oeste e depois andar mais 2 metros para o leste, que ainda assim ele estará a 5 metros do ponto de origem. Ele pode começar andando 2 metros para o oeste e, em seguida, andar 7 metros para o leste, que ele também estará a 5 metros do ponto de partida. Ele pode andar 3 metros para o leste, 1 metro para o oeste, 3 metros para o leste, 1 metro para o oeste, e depois mais 1 metro para o leste, que assim ele ainda estará a 5 metros do ponto de origem. O importante é que, na sequência que descreve o deslocamento, apareçam 7 l's e 2 o's. Não necessariamente nessa ordem. Os o's podem estar misturados com os l's, mas é necessário que existam 7 l's e 2 o's. Ou 7 o's e 2 l's, para que ele esteja a 5 metros de distância do ponto de origem, mas no outro sentido. Então, reflita sobre essa frase aqui, tente entendê-la bem, porque ela é parte fundamental da resolução. Assim, temos a probabilidade pedida é resultado da divisão do número de elementos do evento que a gente quer. E que evento é esse? É o evento formado por todas aquelas sequências nas quais ele estará a 5 metros de distância de sua posição inicial. A divisão desse número pelo número de elementos do espaço amostral, que, como nós já sabemos, é 2 elevado a 9. Perceba que cada sequência tem a mesma chance de acontecer. É por isso que nós estamos calculando a probabilidade dessa forma. Nós estamos aqui em um espaço amostral equiprovável, ou seja, onde cada resultado elementar, ou seja, cada sequência tem a mesma chance de acontecer. Professor, por favor, justifique o número de elementos do evento que a gente quer na hora. Vamos lá. Cada sequência com 7 l's e 2 o's é uma sequência com 7 elementos repetidos iguais a l e 2 elementos repetidos iguais a o. Num total de 9 elementos. Por isso que você tem aqui permutação de 9 elementos com 7 iguais e 2 iguais. E por que está sendo multiplicado por 2? Você já deve estar percebendo que é porque nós temos duas situações. Uma com 7 l's e 2 o's e outra com 7 o's e 2 l's. É por isso que aparece esse 2 multiplicando. Daí é só resolver as continhas básicas para poder concluir a questão. Esse 2 aqui eu coloquei na frente. Essa permutação de 9 elementos com 7 repetidos e 2 repetidos eu escrevi aqui. 9 fatorial sobre 7 fatorial e 2 fatorial. E esse 2 elevado a 9 que está no denominador eu coloquei aqui para fora. 1 sobre 2 elevado a 9. Eu expandi esse 9 fatorial até chegar no 7. Ficou 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Esse 2 fatorial como é igual a 2, cancelei com esse. E sobrou ainda aqui o 1 sobre 2 elevado a 9. O 7 fatorial cancela com o 7 fatorial. Sobrando só em cima. 9, 8 é 2 elevado a 3. Simplifica com esse 2 elevado a 9. Fica 2 elevado a 6 no denominador. E no numerador fica só 9. Assim, a alternativa correta é a alternativa A. Perceba que a parte mais importante da resolução de um exercício de probabilidade não é você fazer essas continhas aqui finais. É você interpretar bem o problema para poder resolvê-lo. A interpretação do problema é fundamental. Depois que você entende o problema, é sempre bom você poder descrever o conjunto de todos os resultados possíveis, que foi o que a gente fez nas duas primeiras frases que a gente tem aqui na resolução. Na terceira frase, nós argumentamos de maneira a encontrar o número de elementos do espaço amostral. E no restante, nós discutimos sobre quais elementos do espaço amostral constituem aquele evento que a gente quer que ocorra. Ou seja, aquele evento de o menino estar a 5 metros de distância da posição inicial. Depois de descrever o evento que nós queremos que ocorra, nós calculamos o número de elementos desse evento e dividimos pelo número de elementos do espaço amostral. Por que nós fizemos isso? Porque nós percebemos que o espaço amostral é um espaço amostral equiprovável, onde cada evento elementar, ou seja, cada sequência, tem a mesma chance de ocorrer. Então, esse é um exercício básico sobre probabilidade. Por que você diz básico, professor? Porque basta você saber o número de elementos do evento que a gente quer e dividir pelo número de elementos do espaço amostral que a gente encontra a resposta. Porém, para poder descobrir esses dois números de elementos, principalmente o número de elementos do evento que a gente quer, a gente tem que ter uma certa habilidade. É claro que a pessoa, para resolver essa questão, tem que entender que leste e oeste são sentidos opostos. A pessoa tem que conhecer um pouco de orientação. Mas isso é fácil, porque a gente já sabe que o norte está em oposição ao sul. Todo mundo sabe disso. Então, é claro que o leste está em oposição ao oeste. A pessoa não precisa nem saber para que lado é o leste e para que lado é o oeste. Basta saber que leste e oeste são sentidos opostos, que ela será capaz de resolver a questão. Como sempre, se você tiver qualquer dúvida a respeito da resolução dessa questão, utilize os comentários que eu vou procurar responder. Finalmente, eu gostaria de comentar aqui que eu sou professor particular de matemática aqui na cidade de Fortaleza, no Ceará, onde eu moro. E se você quiser entrar em contato comigo, você pode mandar um e-mail para mim. O meu endereço de e-mail está aparecendo agora na tela. É isso aí. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!